Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vim compartilhar com vocês aqui, é um remédio caseiro que eu fiz, eu tava com muita tosse e falta de ar, né, que eu tenho bronquite e fiz, tomei certinho, gente, em quatro dias eu melhorei. É assim, ó, eu peguei, é, olha aqui, duas, quatro, sete cebolinha, tá? Umas roxas e cebolinha branca, tá? Cebola, três dentes de alho, um copinho de água e mel, tá gente? Eu vou descascar essa cebola, esse alho aqui e já volto com vocês pra mostrar, tá bom? Ó gente, já descasquei o alho, três dentinhos de alho, três cebolinha branca, a gente pode fazer só com a branca, só com a roxa, a outra vez eu fiz só com a branca e agora eu vou fazer com as duas. Três branca e quatro roxa, tá? Agora eu vou picar tudo, quando tiver tudo picadinho eu volto com vocês. Ó gente, eu voltei aqui, já piquei todas as cebolas, piquei o alho, o que nós vamos fazer agora? Vamos pegar a cebola, o alho, vamos colocar tudo dentro de um pote, ó, colocar toda a cebolinha, todo o alho dentro de um pote, tá? Vamos colocar um copo d'água e o que nós vamos fazer agora? Colocamos a cebola, o alho, a água, vamos mexer. Tá gente, a gente colocou o alho, a cebola, a água, tudo aqui, né? Agora a gente vai colocar o mel, gente, pensa no mel maravilhoso. Então pensa no mel abençoado, olha isso, olha que delícia. Ó, o que a gente vai fazer agora? Vai colocar aqui, ó, umas quatro, cinco colheres de mel, tá gente? Isso aqui é mel puro, gente, que delícia. Ó, a gente vai misturar o melzinho aqui agora, tá? Aí vocês colocam o tanto de mel aí que quiser, quanto mais mel, mais gostoso fica. E mais abençoado vai ficar o remédio, porque mel é uma coisa abençoada, né gente? Meu Deus do céu! Ó, pode colocar quatro, cinco colheres, quanto mais melhor, tá? E agora vamos mexer bem isso aqui. Tirar o melzinho da colher. Cebola, alho, água e mel. Agora o que a gente vai fazer? Agora a gente vai pegar, mexer bem isso aqui, misturar bem o mel, tá? O gostinho da cebola e do alho, pra ficar bem forte. Tá gente? Isso aqui é um remédio pra tosse maravilhoso. Eu tô dizendo pra vocês, porque eu fiz, pra mim, eu tava tossindo muito. Então, como agora eu comecei a tossir de novo, eu disse não vou nem esperar, já vou fazer bastante. A outra vez, gente, eu fiz e botei na geladeira. Depois eu vou colocar uma garrafinha, tá? Aqui tá a garrafinha, ó. Vou colocar na garrafinha e coloquei na geladeira. E agora eu não vou colocar na geladeira, vou deixar fora da geladeira. Porque o mel é um conservante, eu acho que não vai estragar tão rápido. Na geladeira ele durou 15 dias, tá? E tem que tomar certinho. Eu tomei uma colher dessa aqui de sopa, três vezes ao dia. Tem que tomar que nem o remédio, tá gente? Tem que tomar igualzinho o remédio. Isso aqui é um remédio. Isso aqui é um antibiótico maravilhoso. Então, assim, tem que tomar três vezes ao dia direitinho. Então, agora eu vou deixar descansar por três horas. Daqui três horas eu volto com vocês, tá bom? Oi, gente, voltando aqui. Um remédio de cebola que eu tô fazendo. Agora eu vou coar depois de três horas, tá gente? Tá uma delícia. Eu amei isso aqui, gente. Olha que coisa mais linda que fica. Fica delicioso, não fica ruim, tá? Fica bem gostoso. Agora eu vou coar, gente. E como ficou bastante cebola, porque eu botei bastante cebola, eu vou pegar e vou repetir o mesmo processo com essa cebola, tá? Eu vou coar isso aqui agora. Colocar aqui nessa garrafinha pra vocês verem. E vou repetir o mesmo processo com essa cebola aqui, tá? Tá? Olha que bonito. Gente, pensa num remédio gostoso. É maravilhoso mesmo, tá? É bom mesmo, ó. Agora esse aqui eu vou deixar fechadinho. Eu vou deixar fora da geladeira, tá gente? Vou deixar assim tampadinho. Fora da geladeira. E vou tomar três vezes ao dia. É muito bom pra tosse. Gente, eu tenho bronquite, broncolite. Eu botei no... Não tirei nem papelzinho desse aqui. Mas tá esterilizada, bem limpinha. Tá? E... Muito gostoso mesmo. Eu tenho bronquite. Quando eu começo a tossir, minha taca bronquite, eu tomo isso aqui. É muito gostoso mesmo, gente. Bom mesmo. E essa cebola aqui, como eu botei bastante cebola pra fazer bem forte, ó, eu vou fazer o mesmo processo. Vou colocar água, colocar o mel e vou deixar aqui de novo. Ó, tem bastante cebola ainda, ó. Tá? Vou fazer o mesmo processo pra ver como é que vai ficar. Se vai ficar forte assim, ó, mais fraco. Vou colocar... Tudo que eu coloquei nesse aqui, eu vou colocar aqui de novo e vou fazer de novo. Beijo. Fica a todos com 10. Beijo.